Olá, boa tarde. Começa agora ao vivo o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O nosso programa de hoje começa falando sobre o faturamento da agropecuária brasileira em 2020, que foi o maior dos últimos 32 anos. O valor bruto da produção agropecuária alcançou 871 bilhões de reais. Em 2020, o valor bruto da produção agropecuária teve um crescimento real de 17%. O faturamento das lavouras registrou alta de 22%, com 580 bilhões de reais. Na pecuária, o aumento é de quase 8%, com 290 bilhões e 800 milhões de reais. Os dados do Ministério da Agricultura mostram que os produtos que mais contribuíram para o resultado foram a soja, o milho e as carnes suína e bovina. O motivo para o recorde de faturamento, segundo o Ministério, foram os preços dos produtos no mercado interno, as exportações favoráveis de grãos e de carnes e a produção da safra de 2020. Para 2021, as estimativas são de crescimento de 10% no valor bruto da produção agropecuária. O estado de São Paulo se manteve em 2020 na posição de principal exportador de carne bovina do Brasil. Os dados foram divulgados pela Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. Em 2020, o estado de São Paulo movimentou quase 22% das cargas de carne bovina exportadas, o que corresponde a 439 mil toneladas. Em segundo lugar, perto do primeiro colocado, aparece o estado de Mato Grosso, com 20% do total, ou 407 mil toneladas. Em terceiro, ficou o Goiás, com 14% do total. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos, com base nas informações do Ministério da Economia. E olha, nem todos os produtores de alimentos conseguiram se livrar do aumento de CMS em São Paulo. O governo paulista manteve a alta do imposto sobre o leite pasteurizado, prejudicando produtores e consumidores. Nessa cooperativa de laticínios em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, o momento é de preocupação. Aqui são produzidos mais de 6 milhões de litros de leite pasteurizado por mês. Mas a saída do produto da lista de isenções do ICMS e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços tem impacto imediato na produção. A tendência é impactar mais em vendas e isso, consequentemente, deve trazer mais desemprego em todos os setores, que foram tributados. E no fim das contas, quem paga pelo aumento do imposto é o consumidor. E isso não deve demorar. Quem for ao supermercado, a partir de agora, já pode encontrar o preço pelo menos 4,14% mais caro. O leite pasteurizado é aquele vendido em saquinhos e garrafas. Depois de muita pressão dos produtores, na última sexta-feira, o governo do estado publicou um decreto revogando a alta do ICMS que começaria a valer para o setor de hortifrute, insumos agropecuários e energia elétrica para propriedades rurais. Mas para o leite pasteurizado, o aumento foi mantido e o imposto, que antes era zero, passou mesmo para 4,14%. Nós estamos tributando 6 mil produtores e suas famílias e seus funcionários, jogando toda uma região produtora no ostracismo, porque não vai conseguir competir com outros estados. Por que só o produtor de leite pasteurizado é discriminado dessa forma? O produtor de leite pasteurizado é o menor produtor, o mais pobre. E o consumidor de leite pasteurizado é o menor, é o mais pobre. Por que nós? E em nota, o governo de São Paulo informou que o ajuste fiscal e a modernização administrativa do governo de São Paulo passou pela Procuradoria-Geral do Estado antes de ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e que no Estado a alíquota padrão do ICMS é de 18% e as alíquotas inferiores são incentivo fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo disse ainda que ao invés de colaborar com o amadurecimento da iniciativa, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite prefere polemizar, pois tem uma atuação política. E a China retirou o embargo das unidades da JBS em Passo Fundo e Três Passo, do Rio Grande do Sul e da Aurora de Chapecó, Santa Catarina, que haviam sido suspensas juntos a outros três frigoríficos durante a pandemia. A determinação da retirada do embargo foi da Administração-Geral de Alfândegas da China após novas análises em outubro do ano passado. Assim, esses frigoríficos estão liberados para exportarem carnes para o país asiático. E olha, a direção da Show Rural Copavel de Cascavel, no Paraná, decidiu cancelar o evento presencial que estava marcado de 22 a 26 de março. O motivo é o agravamento da pandemia da Covid-19. Serão permitidas apenas visitas de grupos agendados nos experimentos agrícolas durante a tarde no mês de março. E a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou o desempenho das exportações por região importadora de aves e de suínos em 2020. A China foi o principal destino das carnes de frango e suína. O país asiático comprou 50% do total das exportações de carne suína e 16% do volume de carne de frango. 15 novas plantas exportadoras de carne suína foram habilitadas em 2020 para destinos como Chile, as Filipinas e a África do Sul. Para 2021, a ABPA estima que a peste suína africana continua influenciando nos embarques de carnes produzidas no Brasil. E o poder de compra do frango em relação ao farelo de soja é o mais desfavorável desde julho de 2012. O recuo nas vendas de carne de frango no final de dezembro e neste início de janeiro resultou em um reajuste negativo nos preços do animal para abate. As cotações do milho e do farelo de soja, importantes insumos do setor, subiram, reduzindo o poder de compra do avicultor. Um levantamento do CPEA mostrou que janeiro tem sido o momento mais desfavorável ao avicultor desde maio de 2016 no caso da compra do cereal e desde julho de 2012 no caso da aquisição do derivado da soja. E olha, a caça legalizada de javalis aumentou no ano passado. A espécie que foi introduzida no ecossistema brasileiro é considerada uma ameaça para agricultura e para a biodiversidade. O javali e o javaporco, um híbrido da espécie, causam destruição por onde passam. Eles espantam animais silvestres, pisoteiam nascentes e destroem lavouras inteiras. Os estragos que esses animais causam já foram mostrados pelo repórter Gilberto Ismanioto em uma série de reportagens especiais do Jornal da Band. Por ser uma espécie que foi trazida ao Brasil, o javaporco não tem predador natural. A única forma de diminuir os impactos ou buscar a erradicação é o controle populacional permitido por lei. Em 2020, o Brasil registrou um aumento de 189% na caça legalizada desse animal. Os dados foram divulgados pelo Jornal O Popular de Goiás, via lei de acesso à informação. A perda na lavoura no momento do plantio com o ataque de javali pode chegar a até 15%. Por isso, o aumento no abate legal do animal é positivo, porque ajuda no controle dessa, que é considerada uma praga. Mesmo assim, há um longo caminho pela frente. Essa legislação, no intuito de proteger talvez a fauna silvestre, ela dificulta mais ainda abater o animal que não é silvestre. Não é da nossa fauna silvestre. Os caçadores legalizados ainda impedem a ação dos ilegais, que não respeitam a legislação. Mesmo com o crescimento nos abates, especialistas dizem que a situação está longe de ser controlada. E olha que bacana, uma arte milenar vem sendo perpetuada por gerações. A técnica da selaria demanda tempo e delicadeza. 95% do processo é manual. São acessórios de montaria, feitos no couro, que trazem conforto. E olha, com a alta demanda de fazendas e esportes, o mercado é sempre aquecido. A repórter Nica Pereira mostra pra gente como é o trabalho de um celeiro. O nome dado pra quem confecciona celas e arreios. Olha que bacana. Mãos habilidosas, cuidadosas e cheias de detalhes. E com o único objetivo, transformar o couro em arte. Você pegar um pedaço de couro e transformar numa arte, sabe? Pra mim foi uma coisa muito interessante. Eu olho o couro, né? E vou... Abro ele pra mim ver como tá ele e aí eu já sei o que eu vou fazer dele. O tipo de cela que eu vou produzir com ele. Que dali vai saindo algum modelo de cela, assim, diferente. O trabalho na celaria toma conta do dia a dia do Fábio. Ele trabalha com arte há 30 anos. Conheceu o ofício com um amigo do pai. E com o passar dos anos, entrou de vez pro ramo. Além da dedicação, o celeiro também colocou um ingrediente que faz toda a diferença em cada peça. A paixão pela arte da celaria. Eu olho pro couro e eu penso, né? Tudo que eu tenho, eu tirei e foi dele. Pra ajudar no corte do couro, ele comprou esta máquina que molda as peças. A entalhada do couro faz com um capricho só. Tudo pra deixar cada peça original. Durante a confecção, alguns detalhes são costurados à mão e outros vão pra máquina. O Fábio fabrica dois tipos de celas e sete arreios. E tudo começa na escolha do material. Madeira ou fibra e um rolo de couro. Pra quem está vendo a confecção desse produto pela primeira vez, mal dá pra acreditar. Que um rolo de couro, um material tão básico, pode se tornar num produto assim. Rico em detalhes e textura. O que impressiona também é que 95% desse processo é feito à mão. O produto dura, em média, 15 anos. Depende muito do cuidado de quem vai usar. As celas e os arreios confeccionados aqui vão direto pra loja do Fábio, que fica bem ao lado. E onde é possível encontrar a tarefa, tudo ficado por ele. O arreio de cabeça, que é mais usado no campo, do dia a dia, sabe? O trabalho da fazenda. A cela não. A cela é mais usada pra passeio, pra prova. Prova de laço, prova de tambor, prova de marcha, essas coisas. A diferença tá aí. Um é pra passear e o outro mais é pra trabalhar. Pra atender a demanda do mercado, o celeiro tem a ajuda de dois funcionários, que no momento trabalham em casa. A região de Planaltina, no Distrito Federal, tem uma gama de propriedades rurais. E grande parte precisa de acessórios pra montaria. Porque nós temos muitas fazendas, muitos sítios aqui em volta, né? Então, assim, nós temos uma grande festa, que é a Festa do Divino, que envolve muita gente nela, muito cavaleiro. Então, assim, pra nós aqui, isso é uma arte que, graças a Deus, cada ano que passa, cresce mais, sabe? Desenvolvendo, na medida do possível, nós vamos só aumentando, graças a Deus. De uns anos pra cá, teve uma expansão muito grande, sabe? Porque o que era um trabalho, que era andar a cavalo, hoje vira um hobby pra maioria das pessoas. Então, assim, cada ano que passa, graças a Deus, vai melhorando mais. Os pedidos também vêm de outros estados. Fábio é um dos únicos da região que faz consertos em acessórios de montaria. E o que significa a arte de selaria na vida do Fábio? Pra mim é tudo. Tudo que eu tenho foi tirado daqui, criei meus três filhos daqui. Eu olho pro couro e eu penso, né? Tudo que eu tenho, eu tirei e foi dele. Tate Saúde, hoje fica por aqui. Eu volto segunda-feira ao vivo. Uma boa tarde pra você. Até segunda. E aí E aí Tchau, tchau.